Bom, deputado, a questão aí do licenciamento ambiental, essa lei que altera o processo de emissão no país, extinguindo a necessidade de licenciamento para uma série de atividades, especialmente na área também de agropecuária, empreendimentos de infraestrutura, enfim, na avaliação do senhor existe muita burocracia nesse processo, há realmente uma necessidade de se alterar esse tipo de licenciamento no país, qual foi a base aí do relatório que o senhor apresentou? Na verdade, não existe extinção de licenciamento ou dispensa de licenciamento para atividade agropecuária, o que a gente fez foi, aliás, um consenso que a gente conseguiu chegar com ambientalistas, com o setor rural, com os órgãos licenciadores, de fazer a licença da atividade agropecuária pelo cadastro ambiental rural. Então, o produtor está respeitando a reserva legal, no caso, por exemplo, da Amazônia Legal, 80% da propriedade tem mata nativa, ele conseguiu a outorga de recursos hídricos, se ele desmatou, foi legalmente, teve autorização de supressão de vegetação, está seguindo a lei dos agrotóxicos, se tudo estiver correto, aí ele obtém a licença, se não estiver, não obtém. Em relação à infraestrutura, a única hipótese de dispensa é para manutenção. Então, tem uma rodovia, tem um buraco na rodovia, para tapar aquele buraco não precisa do licenciamento. Isso eu acho que é muito lógico e acontece, aliás, em todo o país desenvolvido, que é a dispensa para você simplesmente manter as condições da rodovia para que as pessoas não se acidentem e não morram. A gente sabe que os acidentes de carro matam mais de 100 mil pessoas por ano e a burocracia do licenciamento ambiental, infelizmente, contribui para esse cenário. Em relação à abertura de novas estradas, abertura de novas rodovias, aí eu prevejo um processo mais rígido, porque são obras de grande impacto ambiental. Precisa passar por três fases, o licenciamento prévio, o licenciamento de instalação e o licenciamento de operação, apresentando o estudo de todos os impactos que aquela nova estrada, nova rodovia vai causar e apresentando também o plano ambiental de que medidas vão ser tomadas para mitigar esses impactos. Bom, com relação às terras indígenas e quilombolas, o relatório que você apresentou é isenta e a necessidade de licenciamento ambiental nos empreendimentos que afetarem essas áreas indígenas e quilombolas que estejam em processo de demarcação, que ainda não tenham chegado à etapa final, no caso da portaria de declaração da demarcação feita pelo governo. Bom, pelo texto, essas terras, elas deixariam, então, de ser consideradas aí no caso do processo de licenciamento. Qual que foi o critério para poder chegar a essa conclusão? Qual que foi o seu entendimento? Na verdade, o que o relatório coloca não é a extinção do licenciamento para essas áreas. É que a área, por exemplo, em que ainda não houve portaria da FUNAI, essa área não é escutada, não é considerada terra indígena porque não foi formalizada. A maior parte das terras indígenas já foram formalizadas. A crítica que se coloca ao meu texto é de que 22% das tribos desses territórios que estão em estudo ainda não foram objeto de portaria da FUNAI. Mas esse é um problema do Poder Executivo. O que precisa ser pressionado nesse caso é a própria FUNAI para regularizar essa terra para que, então, esses povos possam ser ouvidos no processo de licenciamento. O que eu coloquei no meu relatório não é nada mais do que a jurisprudência criada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Código Ambiental, em que, basicamente, você escuta aquela tribo indígena que teve já a portaria assinada pela FUNAI. Foi declarado inconstitucional a oitiva apenas na hipótese de demarcação de terra indígena. E aí é importante para o ouvinte entender a diferença. A demarcação passa pelo ministro da Justiça e pelo presidente da República. A portaria da FUNAI só passa pelo presidente da FUNAI e é um processo muito mais simples e muito mais rápido. Eu já estou atendendo e ouvindo todas as tribos que já estão nessa fase da portaria da FUNAI. No caso de povos de terras quilombolas, fiz uma modificação no texto com base nas críticas que foram colocadas. De fato, estava num processo muito rígido para a oitiva dos povos quilombolas. E nós colocamos num relatório que, a partir da emissão do RTID, que é o relatório técnico que identifica a propriedade ou a existência daquele quilombo, eles serão ouvidos no processo também. Pois é. Inclusive, no caso do seu relatório, quem é que é responsável pelo licenciamento ambiental quando esses envolvem a questão dessas terras demarcadas, tanto pela FUNAI quanto pelo, no caso do Instituto Palmares, da Fundação Palmares? O responsável é o órgão licenciador. Então, a maior parte dos licenciamentos ambientais pelo país são feitos pelas Secretarias de Meio Ambiente dos Estados. Então, as Secretarias de Meio Ambiente seriam as principais responsáveis. Nos casos de empreendimentos de grande porte, o responsável seria o IBAMA, por coordenar esse trabalho com o IFAM, com a FUNAI, com o ICMBio e com a Fundação Palmares. Agora, deputado, a Frente Ambientalista divulgou em um relatório um texto alternativo ao seu relatório, enfim, colocando aí uma série de pontos divergentes em relação ao seu texto. O senhor acha que essa discussão, quer dizer, a apresentação de um relatório alternativo dificulta aí a negociação? Como é que o senhor avalia politicamente esse fato? Eu acho que não, acho que contribui para a gente fazer uma negociação, porque eu tenho trabalhado e estudado o texto que foi apresentado pela Frente Ambientalista para analisar o que é que a gente pode acatar daquilo do texto que eles apresentaram. Acho que em boa parte nós podemos acatar aquilo que foi colocado, mas tem pontos que realmente aumentam muito a burocracia e que inviabilizariam novos empreendimentos no Brasil e que prejudicariam muito, principalmente a infraestrutura, que é um dos maiores gargalos de produtividade que a gente tem. Mas em outros pontos, em sua maioria, pode ser acatado, se eu não vejo problema nenhum da gente conseguir um consenso mínimo para levar o texto base em plenário e fazer um acordo para que haja certos destaques nos pontos em que a gente não tiver convergência.